Música Mais uma vez Pinamonha Gaba recebe o Clássicos em cena Dessa vez o coral Madrigal Vivar fez um espetáculo de vozes para o público no Externato São José Música O coral é formado por 31 pessoas e a regente do grupo nos contou como tudo começou. O Madrigal surgiu 10 anos atrás com a proposta de trabalhar o repertório eclético como trouxemos hoje aqui. O coral começou com 12 integrantes e nesses anos todos alguns ficaram, outros se foram e alguns chegaram. E a gente procura trabalhar o repertório bem variado envolvendo música brasileira, música americana, negro espírito, música sacra, música erudita. Esse é o nosso trabalho. Música E vocês apresentam também fora do país? Fora do país nunca fomos. Nós estivemos no estado de São Paulo participando do mapa cultural paulista em 2005 e 2006. Lá nós obtivemos o segundo lugar e foi uma experiência muito boa para a gente, muito gratificante. Inclusive uma das peças que levamos para lá foi o Renacanier. Música E como foi para vocês se apresentarem aqui no Vale do Paraíba? Pela primeira vez aqui nas dependências do Senado de São José, por um público que já está acostumado a ver nos últimos sábados de cada mês o clássico sem cena. Bom, primeiro eu quero parabenizar a Direção Cultura pelo programa e as empresas que apoiam aqui na cidade esse programa, que é um programa de formação de plateias. Então para a gente foi uma oportunidade incrível trazer o nosso trabalho para cá, nunca tivemos vindo para essa região e mostrar um pouco do nosso trabalho. E ter uma plateia assim tão calorosa que nos recebeu muito bem, foi muito gratificante. Um dos organizadores do evento, o clássico sem cena, o diretor Antoine Colocats, nos contou qual será a estratégia para o ano de 2010. A proposta do clássico, como é principalmente a formação de público, a gente percebeu junto com o pessoal da Basel, que patrocina o projeto, que as pessoas que moram no bairro onde a Basel fica, lá no Feital, pela distância do centro, muita gente não consegue vir até aqui de sábado à noite, se deslocar para assistir. Então o Balbino, que é o diretor financeiro, pensou da gente levar o clássico até lá. Então a primeira experiência que a gente vai fazer, até por uma questão também de espaços lá no bairro, a gente escolheu fazer na escola estadual que tem lá, que tem um pátio, uma logística, né? Para você acomodar o artista, servir um lanche, acomodar o público, a gente escolheu fazer lá. Então a gente vai trazer a banda Carlos Gomes, que é uma banda sinfônica, que tem quase 40 músicos e mais de 100 anos de atividade, para fazer músicas, especialmente repertório de músicas brasileiras, e a gente vai contar, como sempre, com os comentários do maestro Parcival Módulo. Esse é um grande madrigal, pode ser menor que esse. Quando a gente conversou, ele era... Eu imaginei. A gente vai fazer a maioria dos concertos aqui, no espaço do externato, aqui da Faculdade de Música, que é um lugar que nos acolheu bem, assim como a Escola João Arujo também acolheu, mas é um auditório um pouco mais aconchegante para a música de câmera, e também conversando com o público, eu percebi que as pessoas têm mais facilidade de acesso. Então a maioria dos concertos vai ser aqui. Agora, além do feital, a gente vai programar no segundo semestre também um concerto fora daqui do centro, que vai ser na igreja de São Vito, lá no distrito de Moreira César, que também é uma demanda da região, já que a cidade é muito espalhada, né? Então tem pessoas que realmente não podem se deslocar 12, 15 quilômetros, né? Para vir assistir o concerto, então a gente vai levar o concerto até eles. A gente já está programando para agosto um grupo de sopros, num quinteto de madeiras, e em setembro um programa especialíssimo, para a primeira vez no Clássicos em Cena, a gente vai ter um grupo de tango, instrumental, com violino, contrabaixo, piano e bandoneon. Eventualmente, ao longo dos anos, vai haver repetição, principalmente daquilo que o público mais gostou. Mas a ideia é essa. Hoje, por exemplo, a gente teve um grupo vocal, a capela, né? O Madrigal. E no final do ano, a gente pretende fazer um concerto de Natal novamente. O ano passado foi com um grupo de metais. Esse ano a gente está programando, ainda não está certo, mas que venha uma pequena orquestra com um coral. O Madrigal E no final do ano, a gente está programando, ainda não está certo, mas que venha uma pequena orquestra com um coral. E no final do ano, a gente está programando, ainda não está certo, mas que venha uma pequena orquestra com um coral. O Madrigal E no final do ano, a gente está programando, ainda não está certo, mas que venha uma pequena orquestra com um coral. Se quiser me perder, eu vou prestar atenção Por ela chegue pra cá, com o meu coração Agora é só me seguir e vou cantar Baião, 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 Baião Foi muito legal a apresentação da música, no caso do Baião, que o pessoal ficou mais descontraído com essa apresentação. E quais são as próximas apresentações do Madrigal? Nós temos duas apresentações agendadas lá em Jundiaí A primeira agora em Junho, que é o Festival de Inverno Não, desculpa, é o Concerto de Inverno, no Museu Histórico Depois nós temos a apresentação em Cajamar, que é lá pertinho E temos uma outra que é o primeiro Festival de Inverno em Jundiaí também Telefone pra contar? É 4581-6970-11-SP, Jundiaí Bom, espero que as pessoas venham assistir esse programa que a Direção Cultura está trazendo pra Pindamonhangaba com os comentários do Maestro Perceval Modo que com certeza vocês aprenderão a gostar das músicas aprenderão a conhecer um pouco mais e absorver esse mundo maravilhoso que é a música erudita, a música popular, a música brasileira feita com carinho, com cuidado, com arranjos especiais Vale a pena participar do programa e assistir a todos eles Música 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 Música